Olá a todos, como é que estamos? É o Derdê Araújo, o canal Luz no Fim do Túnel, hoje 25 de outubro de 2024. Hoje, sexta-feira, estou aqui em Santos, no litoral paulista, céu limpo, com poucas nuvens, mais ou menos quente, 28 graus neste momento. Bom, hoje vamos abordar alguns assuntos, vou falar um pouco sobre a situação da medicina e da Big Pharma lá nos Estados Unidos e dedicar aí uma boa parte também à cúpula de Kazan, tartaristão lá na Rússia. Primeiro vamos aos Estados Unidos, veja, os números estatísticos das doenças nos Estados Unidos são números impressionantes. Olha aí que... a figura aí famosa, a Oprah Winfrey, uma das mulheres mais ricas do mundo. Veja, ela pode comprar os melhores médicos, medicamentos, frequentar os melhores hospitais do mundo, tem o melhor seguro de saúde possível, é uma pessoa pública. Veja, se ela apenas inspirar, o Congresso vai agir, se ela tossir, vão criar uma plataforma para debater o assunto na rede social e qualquer coisa do tipo. As pessoas mais ricas, aí que é o problema, não raro são as mais doentes, né, por causa dos excessos típicos do seu modo de vida extravagante. Bom, vamos falar um pouco sobre saúde. Temos um aumento alarmante de doenças infantis. A indústria farmacêutica, veja, a Big Pharma, dentro da lógica americana do lucro, parece que ela vê as crianças como se fossem cifrões, como se fossem dólares, em vez de crianças. Veja, crianças saudáveis não precisam tomar drogas, drogas lícitas, né? Não precisam trocar de sexo, crianças. Não precisam de transplantes. Veja, uma criança saudável é o normal. Isso deveria ser visto como algo natural. deveria ser visto como a regra, a criança é saudável, e não como a exceção. Veja, estamos testemunhando agora a geração de crianças mais doentes de todos os tempos. Estou falando dos Estados Unidos, né? Veja, mas tem muitos jovens, por exemplo, no México, no Mato Grosso, na Sibéria, veja, jovens com 16 anos maravilhosamente saudáveis, que nunca tomaram vacina na vida, e que nunca ficaram doentes. Pegaria algo de vez em quando, mas se recuperam muito rapidamente. Tem uma imunidade natural e uma vida muito mais saudável, né? Bom, por trás aí de camadas de civilização artificial, do mundo das cirurgias e das dependências, essas drogas permanentes, né? Veja, veja, os medicamentos legais aí da Big Pharma, né? Veja, nós temos tecnologias absolutamente fantásticas, né? Técnicas que ajudam uma infinidade de gente a viver melhor, né? Ou pelo menos a viver sem dor, né? Mas por que então o aumento das doenças, né? E sobretudo nas novas gerações. Veja, estamos vendo agora a geração mais doente da história. Se voltarmos um pouco, digamos, duas, três, quatro décadas, vai, ou um pouco mais, lá na década, gerações, Voltarmos algumas gerações aí, vamos dizer aí, década de 50. Veja, uns 5% das crianças, no máximo, poderiam ter uma doença crônica. Nos anos 80, 10% das crianças poderiam ter doenças crônicas. Veja, e agora na década de 2020, 60% das crianças terão alguma doença crônica. Veja, isso é uma completa loucura, hein? E os números vão aumentando ao longo aí da vida, né? Bom, já há um grupo de psicopatas aí, fanáticos, né? Que defende ferozmente a necessidade de injetar 50, 60 vacinas, né? Não era pra falar essa palavra, né? Vou usar a palavra faxina, né? 50, 60 faxinas cancerígenas aí nos corpinhos infantis. Vamos falar a real, hein? Os efeitos colaterais dessas faxinas, né? São mais fortes e permanentes do que os seus declarados benefícios, né? Dito de outro modo. De que adianta eu salvar o meu braço, né? Por exemplo, se o custo é perder as pernas, né? Por causa dos efeitos colaterais. A Big Pharma enfia novos medicamentos coloridos aí, por um resfriado, uma fungada, uma tosse, como se nosso corpo não estivesse ele mesmo sempre buscando o seu próprio equilíbrio e bem-estar, hein? Veja, essa primeira parte aqui do nosso vídeo de hoje é mais dedicada ao que ocorre lá nos Estados Unidos, né? E também em Europa, né? E as coisas não são tão drásticas assim na América Latina ou no Brasil, né? Veja, os níveis de obesidade são agora alarmantes nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, crescem os problemas de subnutrição. A agricultura industrial, feita com sementes transgênicas e enormes volumes de agrotóxicos, trazem problemas para a saúde, né? Há um limite para a capacidade do corpo humano se livrar dos agrotóxicos, dos aditivos. Corantes, espessantes, flavorizantes, humectantes, acidulantes, emulsificantes, estabilizantes, adoçantes, antioxidantes, conservantes, etc. Você não para mais de falar as coisas que ele põe nos alimentos, né? Há um limite para a toxicidade que o corpo pode aguentar, né? Quando o corpo não aguenta mais, produziremos gerações de crianças doentes, né? Criadas no Cheetos, no McDonald's, na Coca-Cola, nas colheradas de açúcar, no leite cheio de todes, já nas balas, né? Bom, agora as doenças infantis estão disparando, né? A asma dobrou nos últimos 20 anos. 11% das crianças americanas são diagnosticadas com TDAH, né? Uma em cada cinco crianças está com problemas de cognição e aprendizado, ou então está atrasada na escola, né? Veja, 16 milhões de idas ao médico nos Estados Unidos são por infecções de ouvido todos os anos. Uma em cada 35 crianças hoje são diagnosticadas com autismo. Por exemplo, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. De acordo com certas teses aí e dissertações que tratam desses assuntos, um em cada 20 meninos será diagnosticado com autismo, alergia, cólica, refluxo e diabetes. Veja, essa questão do autismo saiu há alguns estudos, fazem uns poucos anos aí, de que estaria relacionado a algum fungo, né? Que eu não sei como é que ele adquiria esse fungo, que causaria essa espécie de condição aí. Bom, autismo, né? Por que é que os nossos filhos estão ficando cada vez mais doentes a cada ano que passa? Veja, os pais estão procurando desesperadamente por melhores abordagens e soluções para seus filhos, né? Inclusive fora do ambiente coercivo aí da medicina alopática, da medicina convencional. Veja, tem muitos tratamentos diferenciados agora, pois muitas formas de cura, né? Que foram tão demonizadas, né? Chamaram de xamanismo, de coisa de bruxaria, né? No entanto, você tem aí medicina, por exemplo, a medicina ayurvédica, hindu, a mocha gustão, o duim, a homeopatia, os tratamentos fitoterápicos, a cura por certos alimentos, banhos, sais. Cada vez tem mais médicos adotando certos procedimentos aí. As pessoas parecem se esquecer de... Há muito pouco tempo, os nossos avós e os avós dos nossos avós conheciam ervas, plantas, essências, né? Que estavam ali mesmo no quintal, no chão, né? Ou em vasos, né? As pessoas plantavam, elas tinham sua própria farmacopéia ali no seu quintal. Veja, o estado normal da condição humana, né? Veja, esse é outro conceito que está se invertendo. Veja, o normal da vida humana é o estado saudável. É se sentir bem. É se sentir confortável. Sem pressão. Sem arritmia. Sem sonolência. Sem dor. No entanto, as novas gerações já consideram que o normal é a pessoa se sentir mal. É tomar medicamentos. É viver numa permanente cultura hospitalar, farmacológica. Enfim. A geração mais doente do mundo agora está nos Estados Unidos. No mundo da apoteose e do capitalismo financeirista. O país mais rico do mundo é o mais doente do mundo. Canadá e Estados Unidos são muito parecidos. Bom, como é que isso vai se comparar, por exemplo, com crianças da China, do Oriente Médio, do Sudeste Asiático, da América Latina? Veja, existem muitos números aí, estatísticas. Os Estados Unidos são os campeões. Têm as crianças mais doentes. Eles estão na extremidade inferior da escala de mortalidade infantil. Na extremidade inferior na saúde das mulheres grávidas. Estão no limite máximo em termos de muitos males aí, né? Se não mesmo de todos, né? A capacidade de mascarar os sintomas é uma grande ciência, né? Eliminar os sintomas das doenças. A ciência de encobrir os sintomas e seguir o barco, né? Você toma um analgésio, que boa, né? Tira aquela dor de cabeça e vai seguindo. Por que o país mais rico da face da Terra é o mais doente? Não deveria ser o contrário? Uma pergunta importante é, os Estados Unidos querem ser assim? Eles querem ter gerações de pessoas doentes? Isso daí é uma política? É de propósito? Quem quer que sua própria população esteja enferma, física e mentalmente? Quem é que quer isso daí? Quem seria o guardião da saúde das crianças? Bom, talvez seja o pediatra, né? Essa especialidade médica é 100% subsidiada pela grande indústria farmacêutica. A Bid Pharma controla financeiramente as grandes escolas de medicina. Então, é um problema estrutural. É um problema do ocidente coletivo. Envolve, inclusive, o sistema educacional. É um processo, inclusive, de doutrinação mental, via TV, mídia, propaganda, internet, etc. De tantas pessoas aí, numa escala avassaladora. Veja, a mudança de que o ocidente aí precisa, ela é cultural e estrutural. Sim, a medicina tem técnicas fantásticas, tem equipamentos incríveis, medicamentos excepcionais. Só que a sociedade, e a maioria da sociedade americana e europeia, pensam na medicina conforme os grandes interesses da Bid Pharma. Muito mais interessada na doença do que na saúde. Veja, a pessoa saudável não usa medicamento. Bom, hoje precisamos de estratégias aí, de ferramentas para todo mundo, né? De preferência, ferramentas gratuitas, né? Veja, há pouco, um indivíduo importante lá do norte da Europa, né? Ele disse, não sei se da Escandinávia, não sei se é de Copenhagen, ele disse que ele vai preferir se tratar no SUS, aqui no Brasil. Veja, o Olavo de Carvalho, ele passou a vida demonizando políticas públicas, as políticas sociais. Porque eram coisas de comunista, de socialista, de assistencialista e blá, blá, blá. E na hora do Vamos Ver, ele veio se tratar aonde? No SUS, né? No Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, no serviço público. E tivemos aquela situação de, olha, é tudo mentira, a conjuntivite, eu não vou falar aquela palavra, né? O bichinho da goiaba aí, né? Da faxina. Não existe, é tudo para vender faxina, etc. Bom, então tivemos aquela situação em que existia, de fato, uma conjuntivite, né? Plantada, criada lá atrás, desde o Reino Unido, lá em 2012. Veja, eu já fiz um vídeo sobre como é que a conjuntivite aí foi planejada lá, para ferrar com a China. A China vai pegar uma gripe. Procura esse vídeo aí. E tivemos faxinas que eram verdadeiras doenças, né? Com efeitos colaterais horrendos, né? Que agora estão cobrando o seu preço, né? Esses efeitos colaterais. Também tivemos faxinas aí de boa qualidade. Por exemplo, a faxina chinesa, hein? A Corona Vaca lá, a russa, a Sputnik, por aí vai, né? Bom, a mudança cultural e estrutural do Ocidente é urgente. Ao abraçar essas agendas ditas progressistas, ao promover a queda drástica do testosterona nos homens, jovens e adultos, ao promover, via fundações e ONGs, a agenda LGBT, o gaysismo, pior, o nazi-gaysismo, né? E pensaram que o gaysismo nasceu mesmo na Alemanha, do bigodinho, hein? Tem bibliografia sobre isso daí. Foi lá que surgiu, nas SS, nas SA, né? Lá na Gestapo, né? Bom, e agora vemos essa coalizão aí totalmente nazista, tá? OTAN, desde sempre presidida por velhos nazistas reabilitados. O nazismo voltou com tudo, vamos falar a verdade, em torno do Zelensky, né? Que é um sionista e nazista assumido. Ele é nazista assumido. Zelensky é sucessor do Stepan Bandeira. Faz a pesquisa básica aí que vocês vão verificar. O Ocidente, ele não escolheu o caminho errado. Ele é o próprio erro, né? E vai cair por sua própria emasculação e degradação ético-moral. Veja, não tem como você corrigir um caminho que tá errado. O caminho tá errado. O próprio caminho tá errado. Você teria que sair desse caminho, né? Sei lá, voltar atrás. Tentar encontrar um caminho certo, né? Voltando à questão das crianças. Veja, a primeira coisa agora é visitar o pediatra a todos os anos. A quantidade de injeções que o bebê toma, já no hospital, logo após o parto, para que o corpo dependa cada vez menos das defesas e imunidades do próprio corpo. E cada vez ele dependa mais de substâncias externas ao corpo. Estão entendendo? Ministrada pelos especialistas. Veja, é algo análogo ao super-soldado. Veja, isso aparece mesmo naquela série Born, né? O super-soldado precisa tomar as pílulas de monitoramento, senão simplesmente ele morre, miseravelmente. Então, o corpo tem que depender cada vez menos das próprias defesas da imunidade do próprio organismo e depender cada vez mais de substâncias externas ao corpo. Ministradas aí, né? Bom, nos Estados Unidos, 75% da publicidade, daquilo que alimenta, que vai para os noticiários em nossas redes aí, televisivas, né? São financiados pela Big Pharma, né? As chamadas agências reguladoras que deveriam proteger o consumidor protegem os interesses da grande indústria da doença e da morte, que é a Big Pharma. Então, já entraram num labirinto, onde o pediatra diz assim, olha, o corpo do seu filho não pode se curar sozinho. Precisa tomar certas drogas, né? Bom, na matemática, veja, para toda pessoa racional e lógica, quando você adiciona 2 mais 2, você obtém 4. Claro, a grande mídia vai tentar dizer que é 22, ou que são 2 patinhos e 2 patinhas, ou que são 3, né? Bom, mas são 4. 4 dedos são 4 dedos, né? 2 orelhas são 2 orelhas, e por aí vai. As coisas têm nomes, e números são nomes, né? Maneiras de designar as coisas, vamos dizer assim. Agora, veja, o governo dos Estados Unidos gasta bilhões de dólares em educação, e todo dia milhões e milhões de pais estão falando sobre a educação de suas crianças. Assistem TV, CNN, tem Facebook, etc. Agora, se você perguntar a eles qual é a capital dos Estados Unidos, veja, eles não sabem. A maioria não sabe. Agora, se você perguntar quem que é o Pediri, quem que é o Kim Kardashian, quem que é o MC, sei lá das quantas, né? Aí, eles sabem tudo, né? Então, seguindo a lógica de 2 mais 2 é igual a 4, veja, se o governo dos Estados Unidos gasta bilhões de dólares em educação, e quer, ou quereria, né? Uma boa educação, uma educação que não é o resultado daquele investimento, simplesmente, a pergunta é, o que deveria ser o resultado daquele enorme investimento, né? A pergunta é, se o governo dos Estados Unidos, sendo o governo mais rico do mundo, tendo a elite mais rica do universo, do multiverso, né? Veja, se o governo dedica aí 10% do PIB em medicamentos, médicos, hospitais, por que que 2 mais 2 não dá 4? Dá, sei lá, 22, 2 patinhos e 2 patinhas dá 3, né? Bom, gasta uma enorme quantidade de dinheiro em saúde para 60% das crianças em situação de doença? Então, vem a pergunta, quem é realmente responsável por esse sistema absolutamente grotesco, horrível, sistema baseado em doença, cirurgias e escravização a remédios para o resto da vida? Quem é que é o responsável? Bom, tentaremos responder em outro vídeo, né? Bom, agora a segunda parte do vídeo, falar um pouquinho aí da aliança dos BRICS, Veja, aquilo que se vê na imprensa anglo-sionista saxônica sobre a reunião dos BRICS não tem nada a ver com a relevância do evento, hein? Cuidado com o que você vai ouvir na grande mídia, hein? Mas tem a ver com aquilo que a mídia comprada gostaria que fosse, né? Veja, o presidente Putin não está absolutamente isolado, como se falou aí na mídia inglesa aí. Veja, a China, ela é dita, inclusive na mídia, na grande mídia mesmo, tem como a segunda economia mundial, né? Veja, acontece que em termos de paridade de preço, que é realmente o que o seu dinheiro vale, o quanto ele consegue comprar, né? A China já é a primeira do mundo. Veja, a Índia é a maior população do mundo. Ela tem mais população hoje do que a própria China, que tem 1 bilhão e 400 milhões. A África está representada nos BRICS, é mais de 1 bilhão de africanos. E temos um grande contingente de países muçulmanos, bota aí 1 bilhão de muçulmanos também. Então seria o caso de fazer as contas aí, dizer quem é que está ficando isolado. São os BRICS? É o Putin que está ficando isolado? O que vocês acham? Bom, a cidade de Kazan é a terceira cidade mais importante da Rússia, após Moscou e São Petersburgo. Veja, é uma cidade mista de cristãos ortodoxos, de origem eslava, e que convive muito bem com muçulmanos aí, sunnitas de origem turca. Veja, é uma cidade sui generis, né? Dizem que ele é a Samarkanda do século X. Vou falar mais disso aí posteriormente, né? É uma cidade fórum, uma cidade do futuro da nova civilização humana. Veja, tem muitas universidades lá, hein? Universidades estatais mantidas pelo Estado de primeira linha. Veja, a Rússia é o país que mais forma engenheiros de alto nível no mundo. Acho que deve estar ali com a China, né? Acho que a China mais que a Rússia, mas a Rússia é mais que o dobro do que os Estados Unidos. Ela forma engenheiros, os Estados Unidos formam advogados. Tem legiões de advogados, é uma coisa impressionante. E médicos também, né? Bom, a Kazan já é um centro tecnológico de ponta, hein? É a capital do Tartaristão. Veja, tem a maior parte do petróleo da Rússia. Então é de grande importância, né? As pessoas de Kazan, todo mundo está dizendo aí, as pessoas que foram para lá, são pessoas tremendamente simpáticas, amigáveis, empáticas, né? Bom, mas qual é o futuro da aliança dos BRICS? Para onde vai? Para onde aponta esta aliança geopolítica e geoeconômica? Vamos falar sobre esse tema e possivelmente fazer mais de um vídeo sobre esse tema, hein? Vamos lá. Esse bloco tem 18 anos. Veja, ele já é maior, né? É um bloco geoeconômico, mas, como já dissemos ontem, anteontem, ele precisa de um guarda-chuva militar, hein? Por causa da opressão atlantista, que vai vir para cima dele e nunca deixou de vir, hein? Veja, o G7 aí, os países mais ricos do mundo, agora está em segundo lugar. Ele está atrás dos BRICS. Os BRICS são 37% do PIB global. Só que nem só de pão vive o homem, né? Como diz o ditado latino, se você quer a paz, prepara-te para a guerra. Veja, eles vão vir bater e vai ser forte, hein? Bom, vamos lembrar que a Rússia é a maior superpotência militar da Terra. É a que tem mais ogivas nucleares. É a primeira superpotência de mísseis hipersônicos. Nem os Estados Unidos conseguiram ainda fazer esses mísseis hipersônicos. Eles estão tentando fazer, estão tentando tirar o atraso, né? Veja, a China tem mísseis hipersônicos também, embora ainda não foram testados, né? Nota, um míssel hipersônico não é o mesmo que um míssel balístico. Veja, é fácil saber. O balístico segue a bala, a trajetória da bala, por isso ele é balístico, né? O hipersônico, ele tem uma velocidade acima do MET-5. Cinco vezes a velocidade do som. E a sua trajetória não é balística. Ele não caminha como uma bala, né? Veja, o Irã já mostrou que tem uma alta precisão quando enviou seus mísseis para contra-atacar Israel, os mísseis iranianos. O Irã mostrou que pode atingir, se ele desejar, o reator nuclear de Dimona, onde Israel teria suas bombas nucleares escondidas. O ex-presidente Jimmy Carter, ele disse uma vez que Israel tinha 300 bombas nucleares, né? Então ele passou a ser uma fonte, né? Bom, então teria quase tantas quanto a China, que tem 500 bombas nucleares. Bom, mas a Rússia tem mais de 6 mil, 7 mil ogivas, uma coisa de louco. Bom, a cúpula de Kazan, ela simboliza o começo do fim do mundo unipolar anglo-saxão. O António Gramsci, tão odiado pela neodireita olavista brasileira, né? O António Gramsci, ele dizia, veja, há muitos anos, ainda antes da Guerra Fria, que estávamos diante de uma nova ordem, ou seja, ele dizia que a velha ordem estava morrendo, ele falou isso da prisão, que passou o final da vida dele preso, e que a nova ordem ainda não tinha nascido. Ele já estava pronunciando isso na obra dele. Os Bricks em Kazan é essa transição, e é mais um avanço nessa transição para essa nova ordem. Os Bricks em Kazan deram uma impressão de solidez, de firmeza, de clareza. Nada foi precipitado, nada foi alardeado. Eles dão seus lances de maneira consolidada e sem alarde, né? Putin, o grande líder, teve 17 reuniões. Veja, um ponto importante aí no que tange à comunicação é que os Bricks poderão ter o seu próprio canal de televisão. Isso será um duro golpe no hediondo monopólio sionista e das telecomunicações. Os Estados Unidos, a OTAN e o G7, praticam no seu sistema de comunicações, principalmente na TV, o que a gente pode chamar de pós-verdade. Veja, a pós-verdade é calcada na teoria de Goebbels, o ministro das comunicações do bigodinho. O Goebbels dizia, olha, repita uma mentira milhares de vezes até que ela se torne uma verdade. Mas é impossível, você não vai conseguir dizer que Coca-Cola é água, mesmo que se falar milhões de vezes, mas o Goebbels achava que sim. Bom, na era da pós-verdade, por exemplo, o dólar é infinito, né? E a desdolarização é uma teoria da conspiração. Mais importante do que a desdolarização para os BRICS é a noção aí de troca comercial com a moeda comum dos BRICS. Primeiro sua própria moeda, seu próprio sistema de pagamentos. E posteriormente uma moeda digital comum, do bloco, né? E aí a Rússia propôs uma plataforma aí de matérias-primas, né? De commodities, de bens, né? Para precificar os bens e produtos. É uma espécie aí de lastro, né? Basicamente tem dois itens fundamentais aí na Rússia, ó. Energia e alimento. Veja, a Rússia é uma grande produtora dessas duas coisas, né? A Rússia também consegue administrar aí uma plataforma de cereais, né? Porque você tem que puxar o sul global e a produção de alimentos, de energia do sul global para os BRICS. Veja, a Venezuela teve uma presença importante ali, mas é provável que seja primeiro convidada como um membro associado e posteriormente como um membro pleno. Veja, tudo a seu tempo, né? Não há pressa, né? Isso porque a Venezuela é uma grande reserva de petróleo, né? E no episódio que cercou a Venezuela e o boicote supostamente praticado pelo presidente Lula, naturalmente, aí sob as ordens de Washington, se é que foi realmente isso, mostrou que os BRICS não têm pressa e não dão salto maior do que a perna, né? Como os atlanticistas gostariam, né? Veja, o maior comprador de petróleo da Venezuela quem é? Os Estados Unidos. Xingam, batem, prejudicam, confiscam, manipulam, boicotam, demonizam a Venezuela, o povo da Venezuela, etc., mas compram o petróleo, né? Então é preciso entender o que é que está em jogo e por que que está em jogo, né? A Bolívia. Poucos entendem da enorme importância da entrada na Bolívia. A Bolívia é um mar de lítio, é um gigante do lítio. Elemento essencial nas baterias aí dos carros elétricos e em tantas aplicações industriais. Lembrando que a Rússia também possui grandes reservas de lítio no Ártico. Muito lítio foi descoberto no chamado Triângulo do Chile, Argentina e Bolívia. Eu fiz um vídeo sobre isso, hein? Também há lítio no Afeganistão e no Irã. E não vamos perder de vista as terras raras. Veja, a primeira potência em terras raras, mais uma vez a China. Então a maior fraqueza dos BRICS ainda são as finanças. O verdadeiro calcanhar de Aquiles ainda é a questão financeira. Neste ponto, a fala de Lula no telão tocou acertadamente no ponto. Nesse caso, em sua videoconferência, o Lula falou o quê? Pediu para acelerar a criação do sistema financeiro próprio dos BRICS. É preciso existir uma alternativa financeira ao mundo desenvolvido. Um mundo que tem explorado, aí, vorazmente, o sul global, não deixando que ele se desenvolva industrialmente. O Lula pediu que o monopólio das vacinas fosse tirado do Ocidente. Assunto em que a Rússia e a China também são fortes, aí, das vacinas. O discurso do mandarim Xi Jinping foi muito forte. Veja, não vamos perder de vista o fato de que a Rússia e a China veem a cúpula como parte de uma guerra multidimensional. Uma guerra restrita, vamos dizer assim. Eles estão travando, também, uma guerra de chips com os Estados Unidos. Eu fiz dois vídeos sobre Taiwan e os semicondutores. Veja aí nos dias anteriores. Veja, o novo presidente de Taiwan andou lançando aí bravatas e provocações como o bom servo, né, do tio San, do Rambo, né. Pois bem, o Exército de Libertação Popular da China cercou totalmente a ilha de Taiwan apenas para mostrar que pode cercar a ilha na hora que quiser. Veja, o mandarim Xi Jinping simbolicamente ele apareceu em Kazan vestido de soldado, ciente de que está em uma guerra híbrida. O Oeste está em declínio, né, inclusive no campo da tecnologia de ponta. A China está liderando 47 áreas de tecnologia de ponta, né. Em 52 áreas vitais da tecnologia, a China já domina 47 áreas. De modo lento e inexorável, o mundo está se voltando para o leste. O século XXI será asiático. E os BRICS falaram aí sobre o conflito no Oriente Médio. Os líderes estão preocupados com os conflitos em curso no Oriente Médio e na África. Eles se manifestaram a favor da prevenção de uma corrida armamentista no espaço. Eles também se manifestaram sobre como resolver o conflito na Ucrânia dentro de uma solução pacífica. Pediram um cessar-fogo imediato em Gaza. Solicitaram uma reforma abrangente da ONU, incluindo o Conselho de Segurança, de modo a aumentar sua representatividade. Os BRICS se colocaram abertamente a favor do povo palestino. É um assunto que eu trato desde o primeiro vídeo do nosso canal. Inclusive no apoio à Palestina como membro de pleno direito da ONU. Bom, na verdade eu ainda tenho muitos assuntos aqui, então eu vou dedicar mais uma segunda parte aqui do nosso vídeo. Porque eu quero que esse aqui fique com 30 minutos. E a gente ainda teria que falar sobre as reuniões que o Putin teve. A reunião do Modi com o Xi Jinping, o acordo do Irã com a Índia, as disputas entre a China e a Índia. A questão aí também é de Taiwan, da Ucrânia. Bom, enfim, tem vários assuntos aí que nós vamos tratar parcialmente amanhã. E amanhã também eu vou ter um segundo assunto para tratar. Pessoal, muito obrigado por sua atenção no nosso vídeo, no nosso canal. Canal de mídia independente, de mídia alternativa. Canal de livre expressão, de livre comunicação. Obrigado pelos comentários. Algumas sugestões ali eu já estou verificando. Possíveis vídeos. Conforme haja uma certa demanda, vamos dizer, de algum assunto específico. O canal continua focado em geopolítica, geoeconomia, atualidades, cultura, artes, enfim. Todo o assunto que é de grande importância e de impacto para o cidadão comum e para o brasileiro de modo geral. O canal é soberanista, é nacionalista, é focado em defesa nacional, em voltar a desenvolver o Brasil, em tornar o Brasil independente dos Estados Unidos, em fazer o Brasil ser um líder na América Latina, em trazer a ferrovia transoceônica para o Brasil. E por aí vamos, pessoal. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, então dá um like no vídeo. Se você gostou do canal, faz um pix aí na descrição do vídeo. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.